Yeah, Bob da Ray Shanks, Air Mac a produção, Mad Tapes 2003 Yeah, isto é a guerra do saber se enaltecer O saber é o poder, o poder é o que te faz erguer ou te erguer Contra quem se ingrar no mundo não te quer ver Através de oceanos profundos de tinta E influência na escrita, a minha raça não será escrita Processo, punchlines, ofensivas e mais Que dilaceram beatbox e instrumentais Tudo de uma sabia horror córica simbiose Escondida pelas rádios como Natuga ou Ballet Rose Mas infelizmente para eles isso não lhes vale de nada Fico com uma ovo dos reis, tenho sempre mais uma jogada aberta e tentada Pronta para a minha meta ser alcançada Meus planos são traçados, eu pergunto não estudar Do meu habitat, que nasciste de esquina a esquina E não caiam outros parvos como caiu a Argentina Quanto quis pôr o peso é igual o peso Ou os USD, mentes são controladas como economia pelo FMI Neste CD, somente eu dito as regras E não admito rap, é as fáceis de foder Poxa, eram as regras A cada letra, a minha te integra as outras integras Caso sejas do tipo de MC que desconhece o hip hop como uma cultura séria E por isso falsifica como roupa, sedência e tabaco na Nigéria O underground consciente foi demais para a compreensão da maior parte da população Rap, que então foi possuída pela incompreensão Se queriam facilidades, aqui está a papinha toda feita Mas vai quente, cuidado, pois a tua língua está sujeita a se queimar Quando uma rima minha e poluição entrar Riu-me quando me perguntam assim comercial, não me quero transformar Pensei que o comércio errou no código genético dos seus férios E originou uma geração de clones estropeados e sujeitos Incapazes de darem luz aos seus intelectos E assim criou uma barreira de ignorância para si, transformindo-lhe Explicares-me através de léxicos pagãos é impossível Como descreves uma desconhecida cosmogonia Quando ninguém deu próximo durante a sua criação ainda existia As minhas músicas tornam a tua vida facilitada Como quando a escrita foi inventada e a história passou a poder ser apontada E a ficar pelos tempos guardada e como o destino de saber ser passada De geração a geração estou a erguer a punho um sonho, não uma utopia Por isso putos me procuram como arqueólogos, procuram o farol da Alexandria Para os tirar das trevas e pô-los a caminhar no dia Tenho rimas que tornaram-se lendárias em muita memória Como de gemânicos a terra encantada dos gigantes de Ipervória Já ouvi quem dissesse que amar repangolano e não me conhecer a pecado Como um crente católico e não conhecer quem está a cabeça do papado Se ainda não me conheço, represento o meu tapes, rapaz homossexual E destruo o teu sonho de um e aviso a ter fixo vaginal É esse tipo de sou com o qual não posso compactuar O meu experimento é tão rápido e efetivo a atuar Se tu me tirasse uma foto que eu tu iria-me a foder Quando a revelasse uma grande surpresa irias ter Pois lá não teria uma imagem de dois jovens a conceber Mas sim, a de uma criança a deixe ser Não canto para segundos agradar Portanto para terceiros e quartos agradar Não quero, nunca quis e nunca quererei ser reconhecido Porque o saber foi excluído Prefiro ardentemente ser temido Porque a verdade tenho omitido Fogo violentamente a ignorância Mesmo a sete mil pés de distância Com um senso comum em concordância Estou tão capacitado a observar forças e energia que se um dia Tivei-se como adversário um Jedi a sua sabre de luz fundia E o seu controle da força se extinguia Adoro freestylizar, principalmente se for a batalhar O MC Romper me seria do tipo, vim lá adentrar Nos Estados Unidos a batar e participar Emensões de uma presidência americana e ganhar Bonito, até mesmo maravilhoso, mas sem contos de fadas Aqui no mundo real sou DJ Samurai E tenho as espadas afiadas E eu sempre fresh, neutralizo o bapho a dragões Agradeço a amigos e desconhecidos que juntam todos os tons Para comprarem meus discos e conclusões Come on, estou sempre a sofrer tentativas vans para me perder Mas em lábias das discográficas e facilidades não caio Envenenar o rap e esta merda é a cor em todo o ensaio Este mambo é 100% ao Climax e xingaria Acabar com revoluções de fachada e instaurar a anarquia No cemitério, no mato, na cidade e periferia A deixar fakes do cueca nas mãos, a gritar pelas mães Como durante a derrocada do terceiro rastro dos alemães Quando o general em verde e imortalizável Tornou a mostrar-se rigoroso e implacável E aí os bolsambiques com a sua vó decardente Partiram os cornos as religiões de Hitler pela frente Sou independente, no meu quarto sou presidente A ditar hábitos, costumes e leis Sou apontados em papéis que ganham vida própria Se alguém já disse isso, não tem gatos, é meu só, até por pau Mas não sou eu, pois sou eu, deu a chama de conhecimento como prometeu Quando me desafio, sou como a Coreia do Norte Em relação a América, vamos lá ver, sempre precisa ver morte Pela minha nação, pelos meus pais e pelo hip-hop sou tipo fidel Tudo de bom e os meus inimigos mastigam e fiel Tentam parar e verás como te espalhas Já participei em tantos free sails e batalhas Que hoje em dia sou veterano de guerra com medalhas Um herói vivo, vencedor incontestável Mesmo que isso te doa, figurinha detestável Isto é a guerra de saber-se e não de ser E quem não gostou do que eu estive a dizer Faça-me um favor, vá se fuder 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 Faça-me um favor, vá se fuder